Alguns dos muitos motivos pra você usar camisa sobreposta ou terceira peça. Confira algumas inspirações de looks. O primeiro ponto é que ela deixa qualquer look mais estiloso. Seja assim com um conjunto ou uma blusa ou camisa ou terceira peça totalmente diferente. Ela vai valorizar o look. Segundo ponto, você consegue disfarçar tudo. Ou seja, tem pouco busto, tá se sentindo desconfortável com seu corpo. Você consegue usar ela estilizada, dando nó ou fazendo outra personalização. E assim você dá volume pra área que você deseja. Ou também usar camisas um pouco mais soltinhas, colocando pra dentro, com um cinto mais chamativo. Assim você também disfarça um pouquinho, caso esteja desconfortável. Com pouco quadril, pouca cintura ou busto. Agora, se você está um pouco acima do peso ou tem muito busto e quer dar uma disfarçada, você pode usar a terceira peça, como eu falei, seja em conjunto ou não, pra disfarçar. Aí, neste caso, é legal você usar uma base, ou seja, a parte de baixo preta, que também ajuda um pouco mais. Pra você que também é mais baixinha, vale muito a pena você usar, principalmente as mais alongadas. Pois a linha reta vai alongar a silhueta, principalmente quando você usa uma base neutra. Um outro motivo é pra você que é mais básica. Ou seja, não gostando de muitos acessórios ou muitas estampas, você aposta em três peças de cores diferentes e ainda assim o look tá legal. E claro, a camisa ou a terceira peça, ela pode ser usada o ano inteiro e você pode configurar conforme outras peças de outros estilos. Ou seja, uma peça prática, democrática, pois todas as mulheres podem usar e vai durar muito tempo no seu closet. Agora eu me conto o que você achou e se você quer a parte 2. Agora eu me conto o que você quer a parte 2.